Na verdade o planejamento não tem que ser só para o Paulista, a gente tem aí um tempo muito curto entre o final do Campeonato Paulista e o início da Série C. Então o planejamento já é para todo o ano de 2016, predominantemente quase que a totalidade dos atletas que estarão no grupo do Paulista farão parte também do grupo da Série C. Eventualmente dá tempo de você corrigir uma ou outra peça, mas remontar a equipe entre um campeonato e outro é inviável. Então a gente está nesse primeiro momento tratando das renovações, já tivemos aí a renovação do Mirita, Neneca, Rodrigo Tirsen, o Pituca praticamente acertado já, o Dudu também já está ok. E fazendo, já antecipando a renovação do João Lucas e do Mancini, que tem contrato que termina no meio do Campeonato Paulista. E vamos agora partir para um remanejamento, algumas adequações dentro do elenco, alguns atletas serão emprestados, outros terão seus destinos ainda resolvidos nessa semana agora que se inicia. E as contratações no dia 10 de dezembro, a gente espera já ter algo em torno de 5 atletas, no dia 10 para assinatura de contrato, exames médicos. E no dia 14 esses novos atletas se juntam aos que retornam das férias, para o início da preparação que segue até o dia 23 de dezembro. Na verdade é uma prática da nossa diretoria, a gente divulgar para o nosso torcedor só aquilo que é dado como fato, consumado na assinatura do contrato. Algumas situações já estão bem adiantadas com um segundo volante, com um meia, e acaba que as coisas, até por vazamento de informações, os próprios agentes dos jogadores gostam de vazar, de colocar um pouco em evidência aí na imprensa esportiva, mas a gente está trabalhando já forte, já há algum tempo. O Veiga está em Bragança, mas em contato com a gente diariamente para reforçar essa equipe e deixar o Botafogo ainda mais forte para 2016. Quantos reforços chegam? Até o dia 10, eu acredito em 5 peças e depois com calma a gente traz aí mais umas 3 peças. E o Fuso era pelo menos uma unanimidade dentro do Botafogo nos anos anteriores, que só com o Paulistão era difícil contratar, né? Já deu para perceber essa mudança? Agora o Botafogo tem no calendário até novembro do ano que vem? Outubro, né? Pelo menos. Bem mais fácil, né? Muito mais fácil e é claro que tem uma dificuldade ainda que é a financeira, né? Mas até isso melhora, né? Melhora muito. Um atleta que cobraria aí por um contrato de três, quatro meses, 40 mil reais, vem por bem menos disso, menos da metade disso. Se for para ter um calendário anual, uma cidade como o Ribeirão, um clube como o Botafogo, a estrutura que nós temos, isso tudo ajuda muito a montagem da equipe. Como é que você está vendo a montagem das demais equipes que vão disputar o Paulistão? Eu estou acompanhando de perto os nossos concorrentes, né? Do interior, mantendo o nível, né? Eu acho que algumas equipes, as mesmas de sempre, fazendo grandes investimentos, né? A 15 de Pracicaba começou com um investimento bem alto, São Bernardo, Red Bull, os times que tradicionalmente sempre investem mais, né? Estamos aguardando, estamos acompanhando essa movimentação no mercado. Muitas vezes a gente fica sabendo até um pouco antes, né? Porque o empresário liga, fala, ó, estou quase fechando lá, vai cobrir. Mas o Botafogo tem por prática não entrar nesse tipo de leilão. Nós acompanhamos a montagem do elenco mais pela qualidade do que por esse tipo de prática aí do meio esportivo. O futebol é muito volátil, ele muda muito em pouco tempo. A mesma receita que deu um ano, pode não dar certo no outro ano. Mesmo o Botafogo tendo uma equipe estruturada, uma comissão técnica já definida, né? Te assusta um Campeonato Paulista com seis rebaixamentos? Ou você vê que o Botafogo, pela estrutura que ele já tem hoje, ele está bem distante dos daí? Não, eu acho que ninguém está distante disso. Acho que seis, com seis rebaixamentos, até os grandes clubes têm que tomar cuidado, né? Ninguém pode bobear. A gente sabe disso, sabe da importância do campeonato, da dificuldade. E é por isso que nós estamos fazendo um trabalho com muita seriedade, né? Eu acho que isso de, ah, já temos a vaga na Série C, vamos tirar o pé, vamos disputar? Não. Quem monta time para não cair, geralmente, briga para não cair até o fim. Não é isso que o Botafogo quer. Nós queremos montar um time que mantenha o nível dos últimos três anos, classificar para as quartas de final, eu acho que é um objetivo primeiro da nossa equipe. E por isso a gente está pensando em montar um grupo, um elenco que tenha um pouco desse perfil do grupo da Série D. Eu acho que a entrega fez a diferença, a gente sabe disso, a gente viu isso. E eu acho que nos últimos anos a gente tem que trazer sempre algumas lições, né? Em 2014 a gente teve um time que jogava bonito, um time que encantou, mas um time que não teve o resultado, né? Que a hora que precisava do resultado não teve. Em 2015 tivemos um grupo mais experiente, um grupo qualificado, mas um grupo que não tinha, de repente, a vibração que o torcedor gosta de ver em campo no Paulista, né? Conseguimos o resultado, isso é importantíssimo. Mas em 2015, na Série D, eu acho que a gente acertou a mão, né? De trazer um elenco qualificado, um elenco vibrante, um elenco que tem a cara que o torcedor do Botafogo gosta, que pulsa dentro de campo e que sente, que assimila demais esse sentimento que vem da arquibancada. Então, a ideia é montar um elenco ainda mais qualificado, né? Qualificar ainda mais, afinal de contas, nós somos promovidos de divisão e temos um campeonato dificílimo que é o Paulista, mas tem uma equipe que vibra, né? Que tem a cara do Botafogo. Para terminar, dentre esses reforços que podem chegar para o próximo Paulistão, algum jogador que foi bem no Botafogo nos últimos anos, pode ter alguma surpresa, medalhões estão descartados, né? Jogadores como o André Santos, que esteve aqui no ano passado, jogador de seleção brasileira, ou pode pintar aí alguma novidade? O que você pode falar? Que pista você pode dar para o torcedor? É, sempre aparece de última hora algumas situações dessas, jogadores mais conhecidos. Não é nossa prioridade ao momento. E assim, desde 2014, desde o Paulista de 2014, nosso primeiro elenco montado, né? A gente já sinalizou para o torcedor que nós gostamos muito de contar de novo com atletas que já passaram por aqui, que têm uma identificação com o clube, com a torcida. Eu acho que isso ajuda muito nesse espírito aqui de que a gente falava há pouco, de garra, de luta, de determinação e de entrega pelas cores do Botafogo. Então pode aparecer sim uma outra peça que já tenha passado por Ribeirão. O que é isso?